Há mais de 18 anos, a 515 Pizzaria é referência em Bauru e região quando o assunto é filés, massas e pizzas. E hoje a gente vai apresentar pra vocês um prato que é sensacional, sai demais, é uma delícia. Isso aqui é o Salmão 515, olha só gente, ao molho de laranja. O preço dela custava R$ 99,90, pra você que fala que viu na Rede TV Shop, R$ 79,90. E olha o detalhe, você ganha ainda dois pudins e sobremesa, mas atenção, essa promoção é válida somente pra consumo no local, tá gente? Vamos falar também da Pizza Delivery, que é um sucesso e começa a partir de R$ 28,90 a pizza. Esse sabor que você tá vendo aqui é a Brasileirinha e a cada duas pizzas grandes, você ganha uma pizza brotinho doce. São quatro sabores pra você escolher, o sabor dessa pizza que você tá vendo aqui é a confete também, é sensacional essa pizza. Almoço especial aos domingos, a gente tá aqui na Antônio Garcia 865, telefone 3223-8-515. Aqui são outros 500, aliás, 515 pizzaria.